Olha, a Câmara Municipal fez uma homenagem ao Dia Nacional do Choro, com o tema O Trem do Choro Vem Aí, da estação ao Palácio Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Edson Santos, que entregou moções a representantes de vários órgãos culturais, entre eles o Instituto 100% Suburbano. Minha vida é preferida, meu beijo amor Ao longo da solenidade, várias rodas de choro da cidade receberam moções de louvor. Um reconhecimento pela preservação e difusão desse gênero musical tão representativo para a nossa cultura. Ser homenageado é sempre muito bom, é o reconhecimento por um trabalho, de uma equipe, de muita gente envolvida. Eu acho maravilhoso, é sempre muito bom receber o carinho. O choro é um bem registrado pelo IPHAN, foi registrado recentemente, esse ano, em fevereiro. E essa comemoração, na realidade, é a primeira comemoração do dia do choro, que o choro é considerado patrimônio nacional registrado. Nilze Carvalho, cantor, instrumentista e compositora, também marcou presença. Fico feliz, né, porque o choro é uma música tão bonita, né, é uma música tão ancestral. Ela tem mais de 100 anos aí e permanece, né, com toda essa força. Eu acho muito importante a gente estar aqui reunidos em prol do choro. O Trem do Choro, evento anual gratuito, é uma iniciativa do Instituto Cultural 100% Suburbano, que se destaca por sua missão de valorizar a cultura dos subúrbios cariocas. Esse dia, né, que representa, né, a questão do choro, né, como patrimônio e material cultural do Brasil, né, porque a gente precisa saber disso, né, que o choro, ele tem a sua importância enquanto música e enquanto cultura. A Orquestra de Cordas Jonas Barros, criada pelo Instituto, se apresentou. A escolha da data de saída do Trem do Choro, em 23 de abril, homenageia o nascimento de Pixinguinha, autor de números clássicos nascido no dia de São Jorge. Um projeto de lei do vereador Edson Santos quer incluir o Trem do Choro no calendário oficial da cidade. É algo, assim, bastante importante para a manutenção e preservação dessa manifestação cultural genuinamente brasileira. E o Rio de Janeiro foi palco da criação do choro, né, E, portanto, homenagear essas figuras que promovem o choro, os mestres locais do Rio de Janeiro, nós entendemos que é fundamental.